Oi gente que é B, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars Só que esse não é um Skywars normal, cara, não é um Skywars normal Que eu tava fazendo, esses dias eu tava procurando skins de Minecraft e tals E eu achei uma skin da Mônica, da Turma da Mônica, cara E eu fiquei lembrando, tá ligado, meu passado, meu passado, fiquei lembrando E tals, cara, Turma da Mônica é tipo muito minha infância, tá ligado Porque eu acordava assim, não lembro que dia da semana, eu acho que era sábado, cara Acho que eu acordava no sábado e tinha Turma da Mônica na televisão, tá ligado E tipo, eu comprava os DVDs da Turma da Mônica, cara E eu tenho um DVD lá que é muito legal, que é assim Tava a Mônica e o Cebolinha lá na praia, né, aí com os pais dele, pá Aí a Mônica e o Cebolinha vão pro mar Aí eles dormem lá nas boias e quando eles acordam, eles tão numa ilha, tá ligado Aí eles tão isolados, isolados E cara, foi muito legal, cara Sério, mano, muito da hora E mano, eu tenho muito em gibi da Turma da Mônica Não, eu preciso mostrar pra vocês Mano do céu, velho Olha a quantidade que tem, velho Caraca, caraca É muita coisa, galera, muita coisa, velho Caraca Eu correi Mas beleza, galera, então hoje eu vou jogar com a skin da Mônica, velho Ó, galera, eu tô aqui com a skin da Mônica Não, o que eu mais gosto, velho Olha esse cabelo, velho Olha esse cabelo, é que não dá pra ver de cima, né Mas cara, muito fera a skin da Mônica, galera Então beleza, eu vou entrar em uma partida e eu já volto Beleza, galera, entrei aqui no mapa Aquarium 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 Vamos ver se eu me dou bem nisso daqui, né Ó, a gente veio com uma espada de ouro Mas pelo menos a nossa maçãzinha já ajuda pra caramba Já ajuda pra caramba Vamos ver se a gente já sobe aqui, ó Ou melhor, eu vou fazer uma espada de Dilmas Vou fazer uma espada de Dilmas Vamos nos dar bem nisso daqui Nos dar bem Nos dar bem Nos dar bem Nos dar bem tá certo, né Se não tiver, desculpa Mas a pessoa aqui manja pra caramba dos portugueses, né Vamos lá, ok Tá, agora eu preciso pegar o diamante, né Senão eu não consigo fazer uma espada de diamante sem diamante, né, Bibi Vamos lá, tranquilo Subindo Subindo a escada rolante Subindo a escada rolante Subindo a escada rolante Vamos subir Todo mundo Cara, muito fera, muito fera Vamos lá Caraca, já deu tempo do meio E eu tô aqui Eu tô aqui Então vamos fazer aqui Um instante, ó Nesse espada E já vamos correr lá pro meio Passarinhos Vamos parar de cantar do meu lado Obrigado Te amo Vamos lá, tranquilo Ó, a gente taca Enderpeel Enquanto estiver voando Enderpeel A gente já come aqui a nossa maçã E a gente já vem aqui e mata o MK Evil MK Underline Evil Pra ser mais precisa Meu Deus do céu Calma Não morre Tem uma galera tretando ali embaixo Como eu sou uma pessoa da paz Não gosta de treta Eu não vou pra lá Mentira Já tô indo Já Pera aí Deixa eu só organizar O meu Inventarial E tomar essa poçãozinha Gente boa Gente fina E tem uma galera de time aqui Tem uma galera de time aqui Ah não Os caras tão de time mesmo, cara Os caras tão de time mesmo Ah, assim é sacanagem com a minha pessoa, né Sacanagem com a minha pessoa, né, velho Beleza Morri Vocês gostam de time? Eu não gosto de time, cara Não gosto de time A Mônica não precisa de time pra pegar o seu bolinha Então vocês não precisam de time pra me matar também Caraca, mano Sacanagem fizeram comigo Ó, mano Ó Ó Ó Sacanagem Beleza, galera Entrei aqui no mapa Crystal Zone E como sempre o Minecraft e a MC Central estão bugadas Olha que legal Cara, sério Esse Central e o Minecraft estão bugadas E aí vira aquela bola de coisa feliz, né É muito lindo Maravilhoso Mas beleza Vamos lá Ok Ou o cara já tá tentando ir pra outra ilha ali Já vai tomar uma flechada na bondinha Pronto Ele já levou a flechada Agora a gente já pode subir Eu acho que é bom a gente subir aqui Na nossa árvore de vidro É árvore de cristal É árvore de cristal Eu não vou falar corretamente Vamos lá Ok Subindo as escadas rolantes Ok Tranquilo Subimos Agora só falta a gente É Cara Você viu que eu tô de olho em você, né Você viu que eu tô de olho em você, né Ó Vamos testar A nossa querida Eu tenho uma técnica muito boa, cara Ok Fizemos assim E agora a gente faz isso daqui A gente faz isso daqui, cara Melhor coisa a se fazer nesse mapa É isso, cara Por quê? Você vai pegando as coisas dos baús Enquanto a galera treta E você pega os itens daqui Que a galera vai deixando, né Opa O cara nem me viu, cara É o cercásio É o cercásio, galera O cercásio tá aqui Tranquilo então Mata todo mundo Mata todo mundo Mata o cercásio também Ok O cercásio já morre Caraca, matamos todo mundo Na verdade não matamos ninguém, né Mas Nós Caraca, vamos muito bem A gente foi muito bem A gente ganhou Ganhamos, cara Ganhamos Que sorte que a gente deu A Mônica deu uma sorte do caramba, velho Mas beleza, galera Vamos pra próxima partida Beleza, galera Entrei aqui no mapa Paris E é o seguinte, ó A galera já tava falando aí no chat Que tava de time e tal Só fiquei quieta Vamos ver se a gente consegue ganhar desse time Que vocês sabem que time é sacanagem A gente veio com armadura boa Espada de Dima E maçã, cara Então a gente pode ir muito bem Olha só O cara que falou que ia de time Tá do nosso lado Então se a gente matar ele Já não vai ter uma dupla, né O cara que tá de time com ele Já não vai ter uma dupla Então tranquilo Vamos aqui chegando de boinas De boas, de boas, de boas Chegamos aqui E agora Tchau, Ryan Ah, não, 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 não Aqui é a ilha Do cara que tá de time com ele Só que na verdade Não tá de time com ele Na verdade Ah, não, não Eles tão tretando Eles tão tretando de boas Então vamos matar todo mundo aqui Tranquilo Matamos todo mundo E agora a gente tem que subir aqui Porque vai dar o tempo do meio E a gente tem que mitar Lá no meio, né, cara A gente tem que mitar lá no meio Tranquilo Vamos ficar aqui de boinas Ok Ok Já ataca as coisas aqui Já ataca E come maçã Enquanto tá voando Enderprio Ok Chegamos aqui Eita Calma, calma, calma Vai dar certo, calma Vai dar certo Calma Ó, tem uma galera aqui, velho Aí eles deixam eles tretar E a gente mata Esse cara aqui Calma, calma Tá todo mundo tretando Ah, não, 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 não Será que eles tão de time? Será que eles tão de time? Cara, se for de time É muito sacanagem com a minha pessoa Ah, mano Minecraft tá impossível De jogar, galera Tá impossível Tá travando muito Tá travando muito Mas eu tô tentando trazer pra vocês Beleza? Então é o seguinte Eu vou tentar ir na última partida E vamos ver se a gente ganha Beleza, galera É o seguinte Gente, eu entrei aqui no mapa Crystal Zone de novo Porque eu quero ver se a minha técnica Não falha, velho Porque vocês viram como eu fui bem Fazendo aquela técnica de colocar bloco e tal Cara, pelo menos com... 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 Com o que, bebê? Com armadura a gente veio bem, cara A gente veio com espada De ferro que é... De... Opa Espada de ouro que é ruim Só que a gente veio com peitoral e calça de diamante Que é tipo as partes mais importantes da armadura Então a gente se deu bem Nessa partida aqui Vamos ver se a gente já sobe aqui Quebrando os cristalzinhos Ok Tranquilo Ó O que que tá rolando ali? Galera Vocês não estão intimindo... O cara se matou, velho O cara se matou Tudo bem Vamos fingir que eu não vi isso E que o cara simplesmente foi sem querer, né? Opa Ah não, deu Eu não consegui Mas a gente já tem que já treinar a nossa coisa aqui com bolinha de neve Tranquilo Perfeito Perfeito, cara A minha câmera parou de gravar Agora voltou Pronto Calma 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 Caraca, mano Muito boa estratégia, cara Muito boa estratégia Melhor estratégia do mundo Sério Se alguém tem uma estratégia mais ninja que a minha Caraca Pegamos um full de umas aqui E já tá um GG, então Já pode dar o GG Caraca, mano Deu muita sorte Pena que minha câmera parou de gravar pra estragar a partida, não é mesmo? Mas beleza Ô, amigo É o seguinte, amigo Eu tenho vários amigos aqui no Sky Wars Pra vocês terem uma ideia, tá bom? Tá uma trenta muito louca aqui Opa 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 Cara Você já vai morrer também? Tranquilo Tranquilão Os caras tão tretando muito, cara Os caras tão tretando que nem Josefina Ô, o cara tá fundinho aqui Ih, ferrou Tô sentindo que ferrou Ele tá olhando atrás de mim É isso mesmo? Eu não tô entendendo essa lógica Ô, amigo Beleza Já matamos todo mundo aqui, cara Só falta alguns Algumas pessoas que Cara Cala Que da hora Essa camiseta Essa camiseta Meu, minha câmera parou de gravar Porque está com o cartão de memória cheio Olha que legal Justo essa partida Que é muito GG, cara Justo a partida mais GG da história Tem que parar de gravar Mas tudo bem Tudo bem Vamos fingir que nada disso aconteceu Beleza Já matamos o cara Tá travando muito, cara Se vai me crash Tá nessa cara Acho que vai dar Vamos lá Tranquilo Ó Eu tô muito afim de procurar o cara Deixa eu ver se o cara tá aqui Deixa eu ver onde tá o meu amigo Ele tá ali Tranquilo Ele vai Esse barulho foi a câmera desligando Porque não tá gravando nada Fala o seguinte Eu vou explodir A minha ilha Vou explodir O meio, no caso, né Porque se o cara vir pra cá Depois que eu tacar o Enderpill Ele não vai ter mais nada Tranquilo Beleza Eita, explodiu tudo aqui Jesus Ele tá com o Enderpill Eu ganhei Caraca Eu acho que ele tacou o Enderpill pra lá E tipo Explodiu tudo Nossa, eu dei muita sorte Beleza Mas esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê seu like, favorito Se inscreva no canal Que é muito importante E se você quiser comprar a bonequinha Pode passar o link que vai estar na descrição Que vai diretamente pra loja E se você tiver complicada Gens Se você não tá conseguindo comprar Manda um e-mail pra Biancatatomarques Arroba gmail.com E é nóis Beleza Um beijão pra vocês E Falou